Equipes reunidas, orientação técnica e motivação. Autorizado o saque, começa a emoção em quadra. A Copa Amazônia de Voleibol 2015 superou as expectativas de atletas e treinadores. Então isso aí é um grande interesse, é uma coisa que vai fomentar o vôleibol na região norte para mostrar para muitas pessoas, para muita gente que nós somos capazes, nós temos condições de realizar um evento desse porte. Do saque na linha adversária, recepção da equipe, preparação da jogada e ataque finalizado com sucesso. Esse lance do jogo Amazônia e Rondônia é apenas uma demonstração da capacidade técnica apresentada em quadra. Jogos muito bem disputados, já tivemos jogos aí que realmente algumas equipes, o nível técnico bem apresentado, as equipes bem treinadas, e já temos algumas equipes que estão na liderança, né? Então eu acredito que até a terceira rodada as coisas vão se caminhar perfeitamente, muito bem. Com oito equipes fortes na Copa Amazônia, é até difícil apontar favoritismo. Nós não podemos assim definir uma equipe, o favoritismo de uma equipe, porque basicamente as equipes estão praticamente no mesmo nível, tá certo? Uma ou outra, alguns pequenos detalhes com relação ao jogo, alguma coisa assim, muito menos uma coisa pequena, que vai fazer o diferencial durante uma partida.